Uma guerra era o mandato do presidente do povo brasileiro. Eu os convoco para mudar o Brasil. O homem que é personagem de uma das mais espetaculares histórias de ascensão e queda de um político, revela o fantástico. Depois de ter sido afastado da presidência, chegou a gravar uma mensagem de suicídio. O ex-presidente guarda-fita até hoje. Só desistiu de se matar porque se lembrou do conselho que ouviu de uma figura importante da política brasileira. Collor fez essas revelações nesta entrevista em que anunciou, vai se afastar de vez da política. Não voltará a se candidatar a nada. Em nenhuma circunstância. Por quê? Porque eu não tenho mais nenhuma motivação, nenhuma vontade de participar do processo político eleitoral no Brasil. Uma cena surpreendente. Enquanto o país paralisado assistia a transmissão ao vivo da sessão que decidiria a sorte do presidente da república, o próprio Collor, o maior interessado na votação, não quis ver TV nem ouvir rádio. Preferiu o isolamento total. Eu estava sozinho na minha sala, no Palácio do Planalto. Somente a luz em cima da minha mesa ligada ou acesa, a lâmpada. Todo o gabinete restante na penumbra e só esperando que me fosse dado o resultado. Um silêncio absoluto. O trânsito estava interrompido de frente ao Palácio. Não havia nenhuma movimentação. Quando aí eu ouvi, vindo do Congresso, aquele rumor forte. Como a gente ouve quando, na proximidade de um estádio de futebol, na comemoração de um gol, eu ouvia aquele rumor forte e eu disse... Estou perdido. Imagens de Brasília, agora ao vivo, na frente do Congresso Nacional. As comemorações pela aprovação do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. O ex-presidente vai fazer agora uma confissão sobre um dos momentos mais dramáticos que viveu. O senhor chegou a pensar em suicídio por ter sido afastado do poder? Pensei, pensei. Pensei, num determinado momento, em dar fim à minha própria vida, porque o sofrimento foi atroz. Foi uma coisa brutal. Cruel. O que é que levou o senhor a abandonar a ideia do suicídio? Bom, em primeiro lugar, o instinto de sobrevivência que todos nós temos. Para isso não ter acontecido, me valeu muito uma conversa que eu havia tido com o governador Brizola. Na última audiência que ele teve comigo em palácio, fui levado à porta. Ele saiu, tem a sala dos ajudantes de ordens, ele lhe ficou conversando um pouquinho e disse... Presidente, eu tinha mais uma coisa para lhe falar. Eu não entro a governador. Aí eu entrou e fechei a porta, vamos sentar. Ele disse, não, aqui mesmo na porta. Ele disse, olha, eu venho de longe, de muito longe, né, com aquela, com a forma de pausada com que ele falava. Eu venho de longe, de muito longe, já assisti muita coisa na política deste país e acompanhei de perto o sofrimento do doutor Getúlio. Mas o doutor Getúlio deu fim à sua própria vida. O que eu quero lhe pedir, não como político, não como governador, mas sim como cidadão Leonel Brizola, é que resista, presidente. E eu peço que resista. E nisso os olhos dele se manejaram de lágrimas e os meus também nos abraçamos. E esse é um fato que, eu diria, me ajudou a não cometer esse desatim. E nesse momento em que pensei nesse ato extremo, sempre me vinha a mente, me assomavam as palavras do Leonel Brizola. Eu disse, aí eu falei com ele, ele queria resistir, eu vou resistir. Foi nesses meses seguintes, janeiro, fevereiro de 93. O senhor chegou a ensaiar, escrever alguma coisa nesse momento? Não, gravei alguma coisa. Eu gravei uma fita. Eu gravei uma fita, iniciei a gravação de uma fita. Essa fita está lá guardada. O que é que o senhor dizia nessa fita? Na fita, eu começo explicando o porquê do meu gesto. Mas nada assim pensado ao povo brasileiro, ou a algum documento que ficasse registrado na história. Contei mais uma coisa pessoal, uma coisa para a família. E dizendo os motivos que me levavam àquilo. E dizendo as coisas como eu gostaria que ficassem. E dizendo do meu testamento, essa coisa toda, de bens, essas coisas assim. Mas nada, não era um documento político, era um documento mais de punho pessoal. Onde o senhor gravou essa fita? Na biblioteca da Casa da Dini. Como foi feita essa gravação? Por mim mesmo, com um gravador daqueles antigos, tipo tijolão. Gravação em áudio somente. Bom, isso foi por volta de... Foi por volta de umas 3, 4 da tarde. Eu esperava... Não sei se é uma conversa tão triste, mas... Acho que é importante ter um registro, o senhor como ex-presidente da república. Enfim, eu imaginava que isso acontecesse ou anoitecer. Mas aí, aí eu... O dia seguinte, eu já havia mudado de ideia. O político que se tornou, aos 40 anos de idade, o mais jovem presidente eleito da história do Brasil, hoje é um executivo de 56 anos que dá expediente todo dia nesta sala da organização Arnonde Melo, sede de uma estação de TV, um jornal diário e emissoras de rádio. Benze-se depois de tocar uma imagem da Virgem Maria. Um Collor que não lembra o presidente impetuoso quer fazer uma autocrítica pública. O ex-presidente diz que hoje não faria o que fez na campanha. Usou na propaganda eleitoral um depoimento de uma ex-namorada do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu diria que não foi algo de bom gosto, nem de bom tom. Seria absolutamente desnecessária aquela utilização. E não faria novamente. O senhor já disse que sofreu o processo de impeachment porque não era de frequentar churrasco em casa de deputados. O senhor acha que se tivesse cortejado o Congresso, teria escapado do processo? Sem dúvida nenhuma. E o que é que leva o senhor a essa certeza? Eu não estou aqui querendo absolutamente criticar o Congresso. Critico o meu posicionamento em relação ao Congresso. Mas essa maioria parlamentar, ela se conquista com isso, com esses salamaleques, com esses churrascos, com esses almoços, com esses jantares, com essas intimidades. E como eu não sou muito dado a esse tipo de intimidade, de tapinha na barriga, nem aguentar pessoas que estão um pouco alteradas pelo consumo de bebida. Então eu evitava fazer isso. Mas uma das atribuições do presidente, sem dúvida nenhuma, é essa. É de tentar, a todo esforço, consolidar uma maioria parlamentar que lhe dê a chamada governabilidade. O erro imperdoável do meu governo foi o mau relacionamento do presidente com o Congresso Nacional. O Senado condenou o presidente Collor em dezembro de 92 por crime de responsabilidade. O julgamento foi comandado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Sidney Sanches. Durante oito anos, Collor ficou impedido de ocupar qualquer cargo público. O que determinou o afastamento do senhor da presidência foi a suspeita na época de que o tesoureiro da campanha PC Farias achacava empresários no esquema que, em última instância, envolveria a instituição da presidência. O senhor acha que um dia vai se livrar dessas suspeitas diante da opinião pública? Bom, isso é uma brincadeira, né? Porque, sobre isso, já fui julgado e já fui inocentado dessas acusações, né? Quer dizer, repisar isso é uma coisa que não vai levar ao lugar nenhum. Por cinco votos contra três, o Supremo Tribunal Federal livrou o ex-presidente das acusações de corrupção passiva em dezembro de 94. Motivo? Falta de provas. Collor tentou voltar ao governo de Alagoas nas eleições de 2002, mas foi derrotado no primeiro turno. O irmão Pedro, autor de denúncias contra Fernando Collor, morreu de câncer no cérebro. A mãe, Leda Collor, passou 29 meses em estado de coma antes de morrer no hospital de São Paulo. O empresário Paulo César Farias, pivô dos escândalos, foi assassinado em Maceió, num crime que nunca foi inteiramente esclarecido. Hoje, o senhor vê um toque trágico na sua ascensão e queda tão rápida? Há, sem dúvida. Há um pouco de, sem querer fazer nenhum melodrama em torno disso, mas há características de uma tragédia grega nisso tudo. Tudo que envolveu, do ponto de vista pessoal, familiar, político, a repercussão que isso teve em toda a população, o ápice. Eu acho que cada um de nós é do tamanho da onda que nos carrega. E, de repente, uma onda enorme me leva e me coloca numa ilha fantástica, um país fantástico, presidindo um país fantástico no Brasil. Mas, esta mesma onda foi aquela que, também, depois me tragou de volta e me jogou contra os rochedos. E aí